É uma alegria muito grande retornar aqui em Manguinhos, no Alemão, na Rocinha, no Pavão, Pavãozinho, em Catagalo. Ver que a gente mudou a vida de diversas pessoas. Quando o poder público traz para o local de pobre, toda essa estrutura é uma mudança. Está se mudando na raiz, está pegando os jovens para ter uma outra oportunidade. Coisa que no meu tempo eu não tive, hoje os jovens estão aí tendo. Antes aqui eu vi que não tinha nada. Quando abriu esse espaço, eu vi a mudança. Vi as crianças sorrindo, vi as crianças correndo aqui, adoidado. Tem um teatro ali, tem uma escola, tem uma piscina. Trouxe cidadania. A gente sabe que não resolveu tudo. Mas você vinha aqui como eu vinha na quadra aqui de Manguinhos. Fazia audiência pública com 3 mil pessoas. Falava que ia derrubar o barraco que ia construir um apartamento. As pessoas olhavam para mim assim, 40 dias de governo, falavam, pô, mais um político que vem aqui, né, Cândida? Era todo mundo, ninguém acreditava. Eu lembro que isso aqui foi inaugurado. Eu olhei nos olhos do meu filho, aquela alegria. Mãe, vamos na praça. Quando eu vi ele correndo, cara, tem uma palavra. Tipo, parecia que ele estava preso e soltou. Todos os sábados eu venho 11 horas, faço reforço escolar. Aqui na biblioteca, que tem muitos cursos, também tem curso de teatro. E você faz isso tudo? Faço. É um pezão? Aham. Você é uma pezinha. Vida mudou. Então eu acho que a maior conquista foi ter resgatado a esperança nas pessoas. Quando você resgata esse sentimento, a guerra está ganhando. Pois vivemos um novo tempo, um tempo de realizar. Nossos sonhos se tornam verdades. Valeu acreditar. Chegou a hora de unir a consciência e o coração. Bater no peito e gritar bem forte, eu sou o pezão.